E todo mundo que gosta de rap, diga ho, ho E todo mundo que gosta de rap, diga ho, yeah Diga pu, hey, pu, hey, hey Todo mundo pulando e gritando, hey Pu, hey, pu, hey, hey Todo mundo pulando e gritando E todo mundo que gosta de rap, diga ho, ho E todo mundo que gosta de rap, diga Mano, mano, mano de fé Mano de fé, mano de fé Raramente a mano de fé, mano de fé Mano, mano, mano de fé E todo mundo que gosta de rap, diga E todo mundo que gosta de rap, diga Agora a casa cai E todo mundo que gosta de rap Diga oi E todo mundo que gosta de rap Diga oi Diga oi Na balada de satana não fugir dos pensamentos Se diga aquele filme era só coisa de momento E todo mundo que gosta de rap Diga oi E todo mundo que gosta de rap Diga oi É, RPW está na área agora Pule, 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 pule E RPW está na área agora Pule, 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 pule E todo mundo que gosta de rap Diga oi E todo mundo que gosta de rap Diga oi Oi, oi, oi Sei que a noite vou Não tema meu amor Não sei pra onde vou E todo mundo que gosta de rap Diga oi E todo mundo que gosta de rap Diga oi Diga oi Diga oi Diga oi Diga oi Diga oi A noite A noite A noite É onde tudo pode acontecer E todo mundo que gosta de rap E todo mundo que gosta de rap Diga oi Aumenta o volume Que o som é esse aqui Os mano As mina Os mano As mina Os mano As mina Segura a bronca Que a quadrilha vai pensar Os mano As mina Os mano As mina Os mano As mina Segura a bronca E todo mundo que gosta de rap Diga oi E todo mundo que gosta de rap Diga oi 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 Que bom maluco curte rap Não me enjoua Quem não é cabelo É tipo formiga É um enxame É a zica A família está unida Confira Assim que é Rap dá na responsa Quem não é vira bolsa Oi Diga oi E todo mundo que gosta de rap Diga oi Oi E todo mundo que gosta de rap Diga oi 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 Diga 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 Menina Leblão Vermelho batom Foi vista com o Joe Malhando na praça Sabote canão Convoca no som A paz pros irmãos De toda quebrada Sabotagem Mananize Eu vejo diabólico Fico analiso Um branco e um preto unido Resposta ficando ridículo Funcionava o meu som E raboou eu de um É um dois Pra pegar Então polícia Sai de pé Pra meu alívio Eu quero que aqui Mais uma vez Chame quem provoca É o cigarro Anné porちゃん Sous fur mestre Tentra Alívio